Bom galera, voltamos aqui Mais um teste aí Aqui é a FME Loucos por Tiros Treino mais um teste Lembra aquele teste que eu falei pra você que ia fazer Então, hoje chegou o grande dia aí Da bate-bocha Calibre 36 aí, ó Soca-soca Dois cana aí E hoje galera, ela vai tá carregada aí Com balote rotativo É isso mesmo Vou deixar aqui, ó Acima do vídeo, você vê a foto dele Que eu tava carregando ele E nosso alvo de hoje vai ser isso aqui galera Vamos ver aí se a bicha tem potência mesmo Se ela é capaz de Atravessar Essas três latas Cheio de águas Mais essa caixa Velha de som E para inteirar, eu coloquei Mais duas latas aqui, ó Cheio de água, latra maior Caso se O trajeto do balote Caso o trajeto Do balote seguir reto Ainda tem Essas duas proteção aqui Essas duas latas aqui Para ver se Vai conseguir atravessar Tem essa caixona de som Antiga Você vê que ela tá Perfeita ainda Tá intacta Bora ver se Se esse projeto aí Rotativo Vai conseguir atravessar aí Essas Essas três latas Cheio de água Mais essa caixa de som E Mais ainda Aquelas duas latas aí Adicionadas Atrás aí Se ele Percorrer galera O trajeto certo Na minha opinião aí Eu acho que E vai conseguir Atravessar Todas Mas A minha opinião Deixa aí no comentário A opinião de vocês aí O que vocês acham aí Se vai Conseguir Atravessar aí Ou Vai parar aí Na caixa O balote é Foi nosso amigo aí É Luiz Henrique A loja Tá Giroto aí Que forneceu pra gente Fazer esse teste Agora vamos ver Se vai conseguir né galera Deixa nos comentários aí Mas antes galera Antes de nós começar Esse teste aí Peço a vocês aí Já deixem o vosso like aí Se inscrevam no canal Se você não ainda é inscrito Compartilha esse vídeo aí galera Vamos bater a meta aí De 100 likes Nesse vídeo aí Fortalecer nossa família aí Firmeza Vocês dois sentiu Vontade de Fazer parte da nossa família Então Já se inscreva logo aí E venha fazer parte Dessa família Que cada vez tá crescendo Graças a Deus aí E graças a vocês também Que tá me ajudando muito Nesse projeto Firmeza Então Bora Chega de enrolação E vamos lá pro disparo Bate-buchazinha afiada Balote Rotativo Alvo na mira Alvo na mira Bem Pelo que eu tô vendo aqui Ela pegou Pra cima A trajetória Desceu um pouco Pra cima Mas pegou na caixa Ele Você vê Ele mudou Ele mudou a trajetória Você vê que ele pegou assim De lado Pegou de lado aí Ele mudou um pouco A trajetória Não pegou certo Na lata Mas vamos ver O que ele fez Aqui atrás Ele não vai certo Eu pensava Que ele ia rodando Pegou aqui De raspão Na lata Aqui Olha pra vocês Verem Pegou de raspão Ele não foi certo Travessou lá De boa Mas calma aí galera Que eu vou recarregar Ela de novo Usando um balotinho Esférico Agora aí Pra gente ver Fim mesmo Aguarda aí Pronto família Já Já recarreguei aqui Dessa vez aí Com balotinho Esférico Como vocês podem ver O outro pegou Atravessado ali Aí não deu ponto Mas agora com esse aqui Bora ver Esse balotinho aqui É esférico Bora ver se vai conseguir Atravessar aí Essas latas aí Fim mesmo Vamos lá Pancada hein É doido Você é doido Você tem Esférico Ela tem força Pancada demais Vamos Vamos ver aqui O que que aconteceu Olha Olha Arrebenta Fez aqui Provavelmente isso aqui Quando eu te disse Ele pegou aqui Eu falei Cadê a outra Aí remessou a outra Olha Você é doido Galera Olha Olha Será que tem Será que tem Pancada A barra de bucha Dessa Olha o que que fez Na lata Você tá Todo Essa aqui foi a que tava Aqui ó Ela pegou Aqui ó Agora eu não entendi Isso aqui ó Ela passou aqui Ela entrou Olha o que que fez Rebentou aqui Rebentou a outra Deixa eu ver Nessa aqui Ó Pegou Nessa Saiu aqui Pegou na caixa Na caixa Ela pegou Aonde aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Deixa eu ver aqui Na caixa Galera Acho que ela pegou Não sei se foi aqui Ou se foi um pedaço Dele Acho que foi aqui mesmo Esse aqui Foi o outro Olha o primeiro Esse aqui foi um chumbo Que eu tinha colocado Junto com um balote Rotativo Então vamos ver aqui Aqui Bora ver onde que ele pegou Aqui Na outra Não chegou Passa na outra Lá não Acho que ele pegou Aqui ó Olha lá Ela sumiu Lá dentro Ele pegou De raspão Na caixa Acho que foi isso Ele desviou Aqui ó Pegou Desviando Desviando Na caixa E penetrou Lá dentro Lá Ainda fez um Buraco Lá Ele só não Atravessou Essas outras Aqui ó Porque Ele mudou O percurso Como eu tinha Falado pra vocês Ele mudou O percurso E acabou pegando Aqui ó Mas fala aí A espinharia tem potência Não tem? Olha Você é doido Pocou A lata Atravessou As três latas Vocês podem ver A gente pegou Aqui Atravessou As três Ele entrou Aqui Agora não sei Como é que fez Esse choque Ah foi Ele pegou Aqui A gente já Dobrou A lata Pra dentro Agora não sei Como é que Pocou Dobrou pra dentro E saiu Aqui ó E nessa Que saiu Aqui Ele ainda Pegou Tá vendo A entrada Aqui ó Ele pegou Nessa E pocou Ela Ainda saiu Aqui Ó O raso Que fez Aqui Ainda bateu Aqui Desviou Ele desviou Aqui E Fixou Lá na madeira Lá é Da despingada É bruto A gente tem Força demais Certo Deixa aí galera Nos comentários O que você achou O trem Corta demais Você tá é doido Pancada